Fala aí galerinha do YouTube, tá aqui tudo beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que a Sony está querendo fazer com o consumidor. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos que ensinem para não para as indicações. É o seguinte galera, tem dois comandos que os usuários entram em contato com a Sony para resolver problemas, problemas de contas. Praticamente galera, é o suporte da Sony no caso. Ela tem dois comandos de suporte para entrar em contato com a Sony para resolver problemas, como problema de conta, problema de estônio de pagamento de game, quando compra, essas coisas aí galera. E agora ela entrou em público também dizendo que esses comandos vão ser desativados a partir do dia 1º de agosto de 2022. Isso aí galera é ruim. Por exemplo assim, a gente a gente quer entrar em contato com a Sony para resolver vários problemas técnicos entre jogos e contas. E não vai dar, ela vai querer que a gente entra no canal dela no YouTube e seguir tutorial. Nessa parte aí a Sony ela tá esculachando nessa parte aí. Porque o mais certo é a gente entrar em contato oficialmente e presencialmente, conversando, para tirar suas dúvidas. A partir do dia 1º de agosto não vai acontecer mais isso. E principalmente a rede social que é mais familiarizada para entrar em contato com ela é pelo Twitter. E esse canal do Twitter vai ser desativado. E não vai ter como mais entrar em contato com ela. Se tiver alguma dúvida e tiver resolução de problemas. Beleza? Ah, e aí nessa parte aí a Sony tá dando mal nessa parte aí. A gente gosta de entrar em contato presencialmente. A gente conversando com o técnico, com o suporte técnico da Sony. Beleza? Ah, não sei o que tá acontecendo, galera, com a Sony. Nessa parte aí a Sony já tá esculachando essa parte aí. Porque... Você acha que o tutorial vai resolver o problema? É, ouve que não. Beleza? Quando tiver mais novidades, vai ver vocês guiem vídeo. Fechou? Mas nessa parte que a Sony deu mal, se deu. Você vai ver. O... Os sons vão cair em cima dela por causa disso. Escuta só. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades.